Meu nome é João Bosco, sou sócio-proprietário da Rande Construtora. Sempre vendi casa para o pessoal. Casa é um sonho. A gente vende o sonho da pessoa, porque a gente pega um projeto e constrói ele. Quando eu estava no início ali, até que comportava eu vender os meus imóveis em um escritório que não tinha uma personalização melhor. Só que um dia eu tive uma situação aqui no escritório que foi muito engraçada. Veio uma pessoa para orçar um consultório comigo. E eu vi que a pessoa não se sentiu legal com o escritório. Porque assim, a imagem da gente, enquanto empresário, enquanto local, conta muito. Para eu vender ou para eu passar uma venda para alguém, primeiro eu tenho que arrumar minha casa. E foi fundamental eu mudar meu escritório. É assim, eu acho que existe o antes e o depois. Até a procura de gente foi totalmente diferente. E também outras pessoas que vieram até para tirar fotos e tal. Já vi várias pessoas que tiraram fotos e postou. Então assim, mudou muito. Mas assim, foi um choque de realidade para mim. Porque eu vendi um produto para a pessoa. Eu vendi com imóvel de inserido perfeito. Mas o meu não era. E aí eu procurei melhorar. Quando ele entra e vê isso, ele fala, olha, eu acho que eu estou no lugar certo. Porque a pessoa investe no próprio negócio. Ela não pega o dinheiro do negócio e investe em outro local. Porque aqui é minha casa. Eu passo, sei lá, mais tempo aqui do que na minha casa. O que mais impacta para mim, o que mais mudou minha vida, foi minha sala. Porque a sala, eu mesclei minha sala daqui. Ela conta um pouco da minha história. Ela vem com um pouco dos meus sonhos. Então assim, aqui para mim é o local que eu mais amei. Com a alma, na verdade, é o seguinte. Tinha uma amiga minha que trabalhou com vocês. Que me indicou e estava trabalhando lá no momento. E eu fui até lá. Eu achei o escritório muito organizado. Aí eu volto do que eu falei aqui sobre mim para vocês. Para eu fazer algo dentro da minha casa, sempre eu vou pegar inspirações. E quando eu cheguei lá e eu dei uma olhada no ambiente de vocês, me trouxe mais inspiração para eu investir no meu negócio. Quando eu tive a certeza, a gente não teve mais dúvidas. Existem vários profissionais. E de antemão falam, todos são ótimos. Só que o meu ponto de segurança foi quando eu conversei na primeira vez. O meu primeiro atendimento. E quando eu cheguei e vi o ambiente. Me chamou muita atenção. E para mim ficou ali já acordado que seria feito o projeto ali. Eu falo para vocês, de toda certeza, que eu não imaginava isso aqui. Eu nunca imaginei isso aqui. Que o escritório se tornaria isso. E assim, foi bem além do que eu esperava. E até bem além do que eu achava no momento que eu merecia. Porque eu sou um jovem aprendiz ainda da construção civil. E tem que aprender muito ainda. Então assim, hoje, hoje eu olhando, eu vejo que vocês tiveram mais ideias do que eu próprio mesmo. Porque minha ideia foi tão curta que ela se resumiria em uma recepção. A vida é feita do que você vê e do que você ouve. A vida é feita dessas duas coisas. Do que você vê e do que você ouve. Então o impacto é demais você ver e ouvir. Se você não casa essas duas coisas, Luiz, você não dá conta de fechar negócio. Você não dá conta de fechar uma relação. Você não dá conta de entrar no mercado. Até numa mesa de conversa você não dá conta. Certo? Então é muito importante o que você vê e o que você ouve. Às vezes não é nem tudo aquilo. Mas o que você vê e o que você ouve vai dar uma impactada em você. Então é muito importante.